Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Edson Rocha e ela é a Brisa. E no Aqui o Papo é Reto, hoje eu vou falar de um termo que é muito importante para todos nós atores e principalmente para a plateia. Este termo aqui, ó, articular. O que vem a ser articular? É quando o ator fala de uma forma muito clara as palavras do texto. Ele pode ter a sua dificuldade, como ser fanho, ter uma certa gagueira, ter uma voz anasalada, mas ele tem que ter uma boa articulação para que ele possa dar o texto de forma clara para que toda a plateia possa ouvir. Por isso é importante um bom trabalho de um preparador vocal e às vezes de uma pessoa ligada a fonoaudiologia fazer com que você diga as palavras de forma clara. Porque nós não trabalhamos só no palco. O ator pode trabalhar com dublagem, com locução, com outras afinidades que tem a voz dele. Bom, pessoal, hoje é um termo um pouco mais amplo se for esplanar sobre ter uma boa articulação. Mas nós não vamos nos aprofundar nele. Apenas explicar o que vem a ser a articulação. Não se esqueça de se inscrever no canal e até os meus próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar no canal e ativar no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar no canal.